Gente, o seguinte é um, é dois e é três. São três seguintes. Eu tô feia porque eu não maquiei dois, mas ele também não se maquiou. Quatro. Não estou doente, tô no meu momentinho triste, mas por isso que eu tô feia, mas não é nada demais, tá? Seis, sou a mais bonita. Tá. E sete, vamos lá. O vídeo é o seguinte. Não vou gritar porque são tunique indóida, parece que incorporou alguma coisa nele. E, minha gente, é o seguinte. Eu vi um vídeo no canal de resenha muito massa, que, tipo assim, eles distribuem uma comida e uma tá sabotada. Tipo, uma tá com alguma coisa ruim e a pessoa tem que comer normalmente como se tivesse uma delícia, entendeu? E, no final, a gente vai votar quem comeu a comida sabotada. Um exemplo. Eu comi a comida sabotada e comi normal, fui uma atriz. No final, vão votar quem foi a Paloma que comeu, mas, na verdade, foi eu. Então, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver como é e vão entender melhor. Duas horas, assim, juntas. Um, dois, três e... Ah! Ô, minha gente, pega a tunique, mete no quarto o mar. Tunique, tá? É pequeno, é um biscoito. Fros, dá um biscoito a ele, por favor. O que é que tá aí? O que é que tá aí? Qualquer um aqui? Tá aqui embaixo. Não, menino, o biscoito tem cachorro. Ué, que doido! O que é que tá? Abre aí, essa porta. O que? O que? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus. É Lúdio! É melhor abaixar a cabeça. Tá, peraí, agora vai começar. Ninguém olha pra cá, hein. Vou trazer os alimentos. Tá. Gente. Pra nem ver que eu não olhei, eu tô olhando até pra parede, que eu não tenho olho nas costas. Pronto, pode abrir o olho. Tá. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Quem pegar o sabotado tem que agir como uma atriz. Como se não tivesse pegado. Depois, no final, não ia voltar. Quem pegou? Tem que ser o curu que vai comer primeiro, pra não poder analisar. Tem que ir pro Isélio, botou o sabotado pra mim. Não, vai. Vai assim, vai, César, é o primeiro. Como é assim, César? Não, é? Tu tem que fingir. Ô, me peraí, mas o que é que tem um sabotado? Não, César. Vai num dia, César. Vai num dia, César. Tem que fingir, que tá bom, pra gente ver. Vai, vai. Quem vai descobrir quem pegou o sabotado? Depois tu vai até voltar, não vai até voltar. Eu acho que foi, César. Não, eu acho que foi Mirella. Pô, primeiramente, isso aqui parece uma pedra. Bota da mente. Tem que levar um oi, um urro. Na verdade, gente, isso aqui é pão de alho. Ô, tabaco do César, viu, minha gente? Ô, mano, eu tô lendo. Eu não faço barulhinho, tem que dar um urro nele, vai tu. Ai, ele não tem nada mais do que oi, gente. Na verdade, não tem nem que foi ele que pegou. Agora, peraí, ó. O teu tá mais molinho. Botaram o vago ali. Não quero comer esse pão de alho. Não, você já tem que comer? Eu tenho certeza que o pão voltou pra mim. Pra lá da caridade de ver que foi ela que pegou. Foi ela, pô, já deixou de lado, mas... Foi não. Não faz? Ele foi só que não foi pra lá. Pra mim, olha pra ninguém não, viu, pra ninguém saber. Olha não. Tem que comer isso. Isso foi a paloma que pegou o sabotado, eu tenho certeza. Eu tenho pra mim que o sabotado foi a paloma. Não começou ainda não, tem que esperar a mirar e coisar, né? Vai, bora voltar. Começando de Mirela. Miralinho engoliu? Deixa eu ver. É mentira, porque ela tá piando demais. Foi o Miral que pegou o sabotado. Não, mas de César. Vai, César. Acho que quem pegou o sabotado. Eu acho que foi o Miral. Eu acho que pegou o sabotado. Eu acho que foi a Marielle. Caralho. Eu acho que pegou o sabotado foi a paloma. Então. Eu acho que quem pegou o sabotado foi a Miral. Eu fui ou não, eu não. Então, bora, quem pegou o sabotado? Eu não fui. O meu tá bonzinho aqui, ó. Eu também não fui, não. Eu fiz o pontinho. O meu também não foi, não. O meu também não foi, não. Não foi de ninguém, mano. Então, pronto. Mas tinha que ter. Mas, ó, agora eu pensei no negócio agora. Vamos lá. Tá, tá bom. A gente, então, todo mundo foi o pontinho, mas ninguém pegou. Então, dessa rodada, a gente, ninguém pegou o sabotado. Agora vamos pra segunda rodada. As próximas tu bota, Vi, Frois. Olha, ó, minha gente, bora todo mundo olhar pra cá. Imagina quando eu derrubar. Vai aqui, pronto. Virar com a minha cabeça. Joelho, ai, meu Deus. Eu não mexo no prato, não, Vi. Eu já vi que fui eu, Frois. Não mexe no prato. Vai, pode ir. Vai, Milhela. Eu já vi o primeiro. Que vai começar a Milhela, vai. Não pode mexer no prato, Ademar. A cabeça, a joelha, o meu Deus. Não pode nem cheirar, né? Fazer com a minha boca logo, né? Não pode cheirar. Hum, é esse. Agora sou eu. Vai. Ai, meu Deus. A gente, pão. O pão parece uma pedra, doido. Se jogar na coisa, é dar acidente. Torrada. É, torrada de pão de água. Ela tá fingindo. Ela pegou o negócio. Agora é eu. Tá mais samba. Agora é eu, não é minha vez. Tratado, eu tô metido, né? Minha aí, tratado, eu tô com o ódio. Agora. Olha, 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 eu tô metido aí tudo. Tem uma coisa que a pessoa, por mim, vai perceber. Próximo, tá indo de quem? Quem foi? Bora botar. Eu já vi, foi quem? Vai botar em Miralda. É, vai Miralda. Eu acho que foi. Mariel. Entupar. Eu acho que foi Miralda. Entupar. Não, eu acho, quase eu. Eu acho que foi Paloma. E tu, César? Eu acho que foi... Marielle. Então foi quem? Vai, Miralda. Então, deixa a Prós chegar. Você vai dizer quem foi sabotar. A Sábado, eu já sabia, no caso, né? Olha pra ele não foi. Para, Tunico! Ei! Dá atenção a ele não. Parou! Eita. Não é ré, pra ele parar. Então, quem foi o sabotado, Prós? Paloma. Minuto! Sérgio? Eu, Adolfante. Eu, Adolfante. Eu, Adolfante. Eu, Adolfante, não foi? Adolfante. Não, não é demais. É só você perceber que foi ela. Tu pensou Paloma? Porque tu não conseguiu vermelho. Tu foi Paloma. Então, é porque tu fazia uma cara que eu... É porque eu pensava que tinha uma cena de cachorro. Então, é... Quem votou em mim? Marielle só, não foi? Foi. Então, Marielle tá com um ponto. E eu, Sérgio e Mirela tá com zero. Vamos pra próxima rodada. Começa de quem, Sérgio? Começa de mim, vai. Começa de mim, bora. Ai, como eu tô bandida. Todo mundo analisa, analisa. Ai, como eu tô bandida. Ai... Ó, a Pouca aí, como é essa dela? Que é a da mais bonita. Ah, tá. Esquecido. Lembrando que pode repetir, pode fazer o que for, gente. Então, por isso que tem que olhar pra todo mundo. Ó, tá com a pontuação mesmo. Não posso amarar, não. Ah, só amarelo. Não sei. Eu sou esperta. O primeiro é quanto? Meus reais é que tu acolheu ou meus reais? Sou eu. Sou eu. Eu. O oi dela dilatou a cupida. É, vira, sabe o fim? Já deixei a triz, meu velho. A Globo tá perdendo isso aí. Aí ela faz o pontinho todinho. Aí na hora não é ela. Até solta ela não come mais. Sou eu, né? Ô, Flávia, pode entregar, Flávia. Hã? Eu não tô nem olhando pra cara de Flávia. Eu sou de boa. Eu gosto do justo. Deixou-me, Mariel, pap. Para, eu vou fazer isso aí, Mariel. Sua, agora. Eu vou fazer isso aí. 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 Bora votar então Meu voto é pra César Meu voto é pra César O meu é pra Mirela Meu voto é Foi César Meu voto é pra Marielle E foi quem? Quem foi, Francis? Todo mundo já votou? Eu voto em quem, Marielle? Eu voto em César Então dois pontos pra Marielle E um ponto pra Mirela É no César Gente, Marielle tá na frente Mirela acabou de fazer o ponto Comenta, compartilha Esse vídeo, gente Ele vai Salvar vidas Alegria, felicidade Sua vida Saúde, prosperidade É ok Gente, se você curtir esse vídeo Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Gente, esse daqui é a última rodada agora É a rodada final Eu já perdi, né? Eu e Fágio tá com zero Maréline me beija Beijo de novo Hoje tem um beijo Deu pra ficar Agora fica agarrado Vou dar um beijo desse nele É bom Eu quero Perdi até esse sentido Então é isso Curte, compartilha, comenta E é isso A rendeção é tudo de em dúvida Ah, a rendeção é pra vocês A rendeção é pra vocês É, essa é a última rodada agora Ou Marielle, Mirelle e Pata Ou Marielle e Pata Ou Marielle e Pata Eu sei que eu vivo sem Salvador Vem, Manu 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 Foi, gente Vamos lá Será que começa a começar, Sérida? Deixa eu começar a chumera Todo mundo falando pra mim aqui, ó Não foi ele não Eu? Vai também É porque você é anu Ficou irritando É eu aí com medo Vai pra pome Não, põe a enchape Make a enchape Cadei, pá? Eu acho que faz entregão É, se liga em perto também Porque ele tá querendo não se conhecer É, ele faz isso Não, é só tô indo Vai, Manu Sou eu Eu nem tô ouvindo, Marielle Bora aí Bora, Mi Com força Eu acho que foi Paloma Porque Paloma nem engoliu Eu acho que isso aí sabe quando foi Eu acho que foi várias Eu acho que ele repetiu Eu acho que sabe o que foi Eu acho que foi várias pessoas Que comeu com o sabotado Pode isso, Prós? Várias pessoas Pode, é Pode, é Mais vezes Só foi um Aí eu falava que foi duas Aí eu vou errar também Tudo de jeito Eu acho que foi Paloma Sabotada Eu acho que foi Paloma Sabotada Porque a cara que o Fray fez Ela foi Paloma também Eu acho que foi Paloma Eu não sei se foi Paloma Eu vou falar Tem duas pessoas Fui eu Ah, sério Paloma e Marielle Paloma e Marielle Vai, Fray Não, falta Paloma ainda falar Não, vamos voltar Eu acho que foi Paloma Eu acho que foi Marielle Eu não aguentei não Paloma e Marielle Minha detergente aqui Era Fray Foi, Fray Foi, Fray Ei, miserável Ó, eu também tava Eu também vi, Fray O teu foi o que, Vi? Detergente e as ações Ah, eu também, Fray Só sei o gosto do sabão E agora vem cá Eu sou muito atriz Pode falar a verdade Ô, Mi Pera aí, quem foi? Foi tu e Paloma Foi ele Eu sutei Marielle Então ela ganhou Porque eu sou atriz Eu ganhei essa rodada Eu sou a mais bonita Mas você falou quem agora? Paloma Faltou a Miralda também Não, mas ela ganhou três pontos Mas era pra falar É, não, era pra falar a Miralda Mas eu ganhei três pontos Não, tem que acertar Ele não tem que falar Tem duas peixes atraladas Você tem que olhar pra cada peixe e dizer Foi as duas Não, minha gente Não, duas é Mas todo dia eu ganho E foi isso, minha gente Mas ganhou E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Eu não fui pra lá Eu fui a única Porque eu sou a mais Feia Então vamos pro próximo vídeo Tchau Gente E aí